Estamos de volta para o segundo bloco do programa Docton Entrevista e hoje eu recebo aqui nos estúdios da Docton TV o pastor Elan Tebas, que é o presidente da APAC em Caratinga. Nós estamos falando, né, pastor Elan, sobre esse trabalho desenvolvido pela APAC, é um trabalho extremamente importante e eu queria saber como que é a disciplina, como que é trabalhar da disciplina com os recuperandos? Bem, essa eu diria que é uma das partes mais fundamentais do método, porque a grande maioria destes homens que chegam ali para o nosso sistema, eles são pessoas totalmente indisciplinadas, na verdade são marginais, a maioria, pessoas que tiveram suas vidas totalmente influenciadas pela criminalidade, então obviamente não há disciplina. Qual é a regra que há no crime? Apesar de que sabemos que hoje já tem até o crime organizado, né? Mas esse preso caratinguense, ele é um preso indisciplinado, ele não tem hábito nenhum nem de arrumar a sua própria cama e por incrível que pareça, na APAC isso é uma falta grave. Se o indivíduo levantar e não arrumar a cama dele, ele perde, por exemplo, o benefício da televisão por três dias, que para eles é muito importante a televisão. É o único meio que eles têm de comunicação com o exterior, é a televisão para pegar alguma notícia, alguma coisa e até mesmo algum programa de lazer também. Então nós temos um sistema de pontuação, onde o indivíduo é incentivado e até supervisionado por cada comportamento que ele tem. Lembrando que quem o supervisiona é o próprio grupo coordenador dele mesmo. Na instituição nós temos um grupo chamado CSS, Conselho de Sinceridade e Solidariedade, que atende ao princípio do método chamado recuperando, ajudando, recuperando. Ou seja, o indivíduo ele é supervisionado pelo seu próprio colega. Ó, você deixou sua cama sem arrumar. Se ele não voltar e arrumar... Um fiscaliza o outro. Na verdade nem acontece, porque eles não querem perder benefícios. Então a indisciplina na instituição, Fernanda, acredite, é quase zero. Quase zero. E eles mesmos se comandam. Mas com um detalhe, nós temos apenas um homem ou dois no máximo durante o dia para cem homens. Um homem sem revólver, desarmado, nem curso de defesa pessoal esse homem tem. É um alguém da sociedade que é empregado da instituição. Este homem não daria conta de tomar conta de cem homens. Então, na verdade, o método funciona magnificamente, porque eles se supervisionam. Por isso, na APAC, nós temos o índice de droga zero. Nós temos o índice de alcoolismo zero. Só temos lá, infelizmente, o uso do cigarro, que é permitido pela lei. Mas os próprios presos supervisionam. Nenhuma família entra com droga na APAC. Por quê? Porque vai tirar a vantagem do filho estar num lugar digno. Então há uma super proteção entre eles mesmos nessa disciplina. Tem uma coisa que você me mostrou, que você me contou quando eu estive lá, que eu achei muito interessante e importante a gente lembrar disso aqui agora, que é o dia da reflexão. É o dia que eles ficam presos. Tem um dia que acontece esporadicamente. As portas são fechadas. Explica pra gente como que é. Bom, nesse dia, pra que eles se lembrem da história deles, eles são trancados um dia inteiro. Eles não saem pra nada, como se faz no presídio, a não ser... Se eu não me engano, agora eu vou falhar nessa informação. Talvez nem o banho de sol, se não me engano, nem o banho de sol tem naquele dia, especificamente. E aí todos participam desse dia. Todos participam obrigatoriamente. Então eles ficam dentro das celas, que nós chamamos de dormitórios, pra pensar. Pra lembrar que eles um dia estiveram trancados, não poderiam sair. Claro que o ambiente lá é muito melhor, né? Muito mais arejado. Mas pra lembrar que eles estão ali pagando uma pena. Ah, sim. Que eles estão pagando uma pena. O propósito é esse. Você acertou em cheio. O objetivo é que eles lembrem que eles estão ali, sim, pagando uma pena. E não é um spa. Tem condições mais humanas. Mas não é um lugar de recreio. É um lugar de pagar pena. Nós temos pessoas que vão ficar conosco lá seis, sete anos. Porque são muitos trabalhos. Eles se sentem úteis, eles desenvolvem trabalhos. Eu queria até que você comentasse a respeito do que eles produzem lá. Por exemplo, no regime fechado, nós temos um empresário local que montou lá o processo de fabricação de vassouras. Essas vassouras estão aí nos supermercados. ele passou toda a cadeia de produção dele pra lá. Com uma vantagem, né? Lá na PAC, o preso não falta no serviço. É verdade. Não chega atrasado. E também ele não tem encargo social. Eis aí uma coisa que alguns empresários poderiam procurar. Talvez você tenha uma fase do seu processo de produção que possa ser colocado lá na instituição. Lá não tem encargo social. Verdade. É uma ótima. E o preso, ele recebe três quartos do valor de um salário mínimo, sendo que parte disso é retido pra instituição, parte pra família e parte para o preso. Então, se alguma empresa quiser fazer essa parceria conosco também, quero aproveitar o espaço aqui pra divulgar isso que pra nós é muito importante. Isso é importante até pros próprios empresários, que eu acho que todo mundo sai ganhando. Mas eles têm lá também artesanato, nós temos lá também o descascamento de alho. Nós agora vamos, inclusive, o empresário gostou tanto que ele vai produzir um alho de altíssima qualidade, porque o serviço dos caras é tão bem feito que ele falou, não, eu vou trazer pra cá o meu alho, ele chamou de top, né? Aquela coisa de alta qualidade, né? Que é vendida nos supermercados. Também temos fabricação de bloco de cimento, bloquetes, temos horta. Nós somos autosuficientes ali em verduras, a padaria, fazer um pão delicioso. Uma padaria muito bacana, eu vi a fabricação dos pães, muito limpa, muito bem organizada. É autossustentável mesmo, de pão, de comida, a própria cozinha. Vocês fornecem pães também pra fora? Nós estamos começando a fornecer pra fora também. Se alguma instituição quiser nos dar esse voto de crédito aí, nós vamos, até a nossa comunidade fez um retiro e os pães vieram lá do nosso presídio, a PAC, né? Foi muito bom, foi uma forma de compensar a instituição também, foi muito bom. Isso precisa ser mostrado, passou, porque muitas pessoas não sabem desse trabalho, não conhecem de perto e eu acho que a gente tem que mais é que aproveitar pra poder divulgar isso aqui pra sociedade, porque muitas pessoas podem aproveitar desses benefícios, podem fazer uma parceria que é interessante pra PAC e é interessante pras empresas. Eu acho que é importante voltar até um ponto que você me perguntou no bloco anterior. por favor, a sociedade precisa entender que a PAC é um benefício pra ela, não é só para o preso. Tem gente que fala assim, estão dando mordomia pra preso. Você tá equivocado. O preso tem disciplina rigorosa lá, mas acontece que quando ele volta desestressado pra sociedade, por que ele vai te atacar? Por que ele vai atacar a sua casa? Se ele volta com mais dignidade, se ele volta com uma profissão, ele não vai mais querer atacar. O nosso índice de recuperação é acima de 85%. Enquanto que no presídio a reincidência é 80%. É o contrário. Nossos números são. E o detalhe, nós custamos um terço do valor que um preso custa no sistema convencional. Nós gastamos 930 reais por mês. No sistema convencional, 2.500, quase 3 mil reais aproximadamente. São gastos no sistema convencional. Dinheiro do contribuinte. É verdade. Isso tudo tem que ser pensado, né? Tem que ser pensado. Tem que ser pesado também. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho como que é o acompanhamento psicológico, quando eles chegam lá. Porque a gente sabe que são histórias terríveis. São crimes muito graves e por trás dos crimes também tem uma história, né? Como que é esse atendimento? Bom, aproveita essa oportunidade pra dizer pro telespectador por que eu acredito no projeto. Porque as histórias desses homens, muitos deles, vou te contar uma historinha rápida. Um deles, um dia o pai chegou em casa, pegou um vidro, um tubo de álcool, jogou em cima da cama, dos meninos que estavam dormindo, três crianças com a mãe, de manhãzinha e tocou fogo naquelas crianças. Esse homem cresceu com... esse é um dos traumas que ele tinha. Um outro, a mãe colocou um machado na mão dele e disse assim, dá uma machadada na cabeça desse vagabundo do seu pai. E mais tarde esse homem se tornou um assassino. Ora, se uma mãe é capaz de fazer isso e ensinar um filho isso, e aí, como é que faz? Então nós realmente temos que pensar bem sobre isso, porque isso, aquele preso que tá ali, ele precisa... ele tem uma história. Isso. Eu não estou defendendo nada não. Eu sou a favor da condenação. Eu só não sou a favor de pena de morte, mas eu sou a favor da condenação. Condenação máxima. E tá baixa. Nós temos que aumentar até o índice se precisar. Mas acontece que esse indivíduo tem uma história também. A sociedade precisa entender que o seu ente tem uma história doente. Uma história doente. Então nós temos uma psicóloga de tempo integral na instituição quase. Ela presta serviço vários dias na semana com terapias, em grupo, individuais. Então a pessoa recebe todo o apoio psicológico. Muito bem. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, porque eu vou chamar um rápido intervalo e o Dr. Entrevista volta já.